E aí que era a marca que eu não tivesse o tipo aí, o rolamento desse meio da macia, botava a macia e botava o rolamento, mas não cabe nada. Ô, Zinho! Aqui vai fazer um pouquinho com ele, né? É. E esse tipo a... com isso aí. Se eu quero botar o rolamento, porque o rolamento é melhor. Não quero. De macia ele quer lá logo. Ô, Zinho! Para ele, 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 para ele. Olha lá, olha lá. 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 Não quebrar a linha aqui, esse pecado, eu havia de mim. É a morir que sai, mas eu não me engano. Olha lá. Olha lá. Só sabe eu botar a linha. Eu tô bem. Ah, não dá. Tá aberto? Tá aberto ou não? Ah. Bora, gente. Ah, está agora, gente, tá bom. Tchau, tchau. É isso aí. Não, eu não fiz agora. É isso aí. Não vai? Não, nãoma. Não vai? Não vai? Não vai? Obrigado.